E hoje, representando a nossa comunidade, São Luiz Henrique Paulo, na inauguração deste espaço, que tão bem fará para a nossa comunidade e região. Quero enaltecer aqui duas pessoas. Primeiro, a catequista Dedé, em todos os espaços de Deus aqui, na paróquia, ela fez parte. Não poderia ser diferente nesta nova aquisição. Seu carinho, cuidado e dedicação incondicionais à comunidade ficaram marcados nos corações de quem com ela conviveu. Dar este espaço social ao nome de uma catequista, Liga, é valorizar o trabalho pastoral de cada um que se dedica à paróquia. Eu, você e sua família, nós que ajudamos a reformar este espaço, a consumir dia a dia a comunidade São Luiz Henrique de Paula, deveres rindas com a medelha, nos sentirmos homenageados neste espaço do catequista. E também é preciso destacar o fundamental papel do Padre Drummond, que assumiu nossa paróquia, reconheceu as nossas necessidades e abraçou o desafio e, antes de partir, nos entrega deste oásio. Obrigado por seu empenho e dedicação. A dedicação da nossa equipe de engenharia e arquitetura, o Groves e a Cidene, nos permitiu estar hoje nesta inauguração. E termino, não sei antes, reforçar meu agradecimento e parabéns à nossa comunidade, que, mais uma vez, unida, foi capaz de realizar obras inacreditáveis. A todos, o meu muito obrigado. Esse espaço possa ser como foi a inauguração da Bebê, um espaço acolhedor, um espaço de Jesus, um espaço de encontro e de amizade, um espaço de abnição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva e palma. Uma salva e palma. A Bebê, esposa, mãe de família, desintercostuleira, mulher simples, humilde, mas gigante, por sua pés de milagre. Dedicar esse espaço ao nome de Bebê é uma forma de manter viva na comunidade a coragem, a alegria e a vibração que a moveu em sua caminhada com Cristo. O espaço catequista Bebê, uma oportunidade emida pela fé e de bom amor faz milagres. Assim tem sido com a paróquia São Vicente de Paulo, em suas ações evangelizadoras, sociais e na conquista deste espaço. Gratidão aos desinvistas, colaboradores e a toda a igreja viva que, consciente de sua lição, torna o somente de Deus realidade. Londrina 17 de dezembro de 2023. Gratidão aos desinvistas, Gratidão aos desinvistas, Hoje feliz, noite feliz, noite feliz, noite feliz, oh Jesus, Deus da luz, Tão afável é o teu coração. Vem que esquece de nascer, nosso irmão, e a nós todos salvares, e a nós todos salvares, Noite feliz, noite feliz, noites felizes, É. Eis que o amém cantar aos pastores, os anjos dos céus anunciando a chegada de Deus de Jesus salvado de Jesus salvado salvado de Jesus salvado de Jesus salvado